Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula eu vou fazer a correção de todas aquelas atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 116, 119, 120 e 121. Lembrando que durante o capítulo nós estudamos sobre o processo de urbanização, sobre o processo de industrialização que acelerou a urbanização do Brasil. Nós vimos o que é hierarquia urbana, o que é conurbação e vimos também alguns problemas decorrente dessa urbanização acelerada, dessa falta de planejamento urbano para atender a toda a sociedade. Lembrando que a letra A da página 120 poderia ser feita individualmente e que o número 1 da página 121 também poderia ter sido feito individualmente. Página 116. Qual é a relação entre o texto e a charge? Na página 116, gente, está trazendo para a gente este texto falando sobre um desabamento, falando sobre o déficit habitacional, sobre a especulação imobiliária e o processo de gentrificação. E tem essa charge apresentando para a gente uma contradição. Todo brasileiro tem direito à moradia e viver feliz. E o morador de rua, ele fala, eu também sou brasileiro e não sei o que é viver feliz. Então, essa charge, ela vem trazer uma crítica para a gente. Então, qual é a relação entre o texto e a charge? A gente precisa entender essa contradição no outdoor, né? Que o outdoor traz para a gente. A realidade das pessoas é muito diferente da que está no outdoor, aqui está no slogan, né? Falando que todo brasileiro tem direito à moradia e a viver feliz. E na realidade, não é isso que acontece com grande parte da população brasileira. E as razões dessa desigualdade, elas são explicadas, né? Mesmo que de forma parcial, ao longo do texto, pelo déficit habitacional, pela especulação imobiliária, gentrificação e a segregação sócio-espacial. O que é tudo isso? Gente, déficit é falta, falta moradias, falta moradias que atendam a toda a população. A especulação imobiliária, como nós vimos na aula anterior, é quando uma área ela vai se valorizando. Então, os grandes donos de imobiliária, os grandes proprietários, né? Aquelas pessoas que têm recursos, vão adquirindo esses imóveis e com o passar do tempo, a infraestrutura que é instalada nessa região, valoriza este local. E quando há essa valorização deste local, gente, esse local vai receber meios de transporte. Esse local, ele vai receber saneamento básico, vai haver a construção de prédios de luxo nesse local, de casas de luxo, condomínios de luxo. E o que que vai acontecer com a população que mora ali no entorno, gente? Essa população, ela vai ser empurrada para a área periférica. Ela vai ser empurrada dessa região. Aí vai dar origem ao que nós chamamos de gentrificação. O processo de gentrificação, então, ele acontece quando um local, ele é muito valorizado, ele recebe infraestrutura e essa infraestrutura atende a uma classe mais, com um poder aquisitivo mais alto e aquela população de baixa rinda que mora ali naquela região, vai acabar sendo expulsa por toda essa infraestrutura, por toda essa melhora nessa região, essa melhora urbana, essa melhora na malha urbana dessa região. Dois, por que o personagem da charge não sabe o que é viver feliz? Bom, segundo a charge, viver feliz é ter direito à moradia. Como ele não tinha direito à moradia, então ele não vivia feliz. Ele é vítima da especulação imobiliária, do processo de gentrificação e parte constituinte do déficit habitacional, ou seja, é uma pessoa que não tem moradia digna. Não tem uma moradia para ele viver, né? Três, você consegue perceber alguns dos problemas mencionados no texto em sua cidade? Quais? Converse com os colegas. Todos esses problemas a gente consegue perceber nas metrópoles brasileiras, gente. Principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, onde o processo de urbanização ele é mais intenso, onde predomina uma concentração maior de pessoas. Página 19. Analise as duas imagens imagens e respondam. Vamos lá para a gente ver, na página 19, quais são essas duas imagens. Bom, na página 19, então, nós temos o Largo da Sé, é uma pintura, né? Um olho sobre tela, de 1865. E temos uma fotografia da região atual, né? Em 2016. No número 1, está falando o seguinte. Analise as duas imagens e responda. Está falando a que mudanças você nota em relação ao fluxo de pessoas na praça. Tente explicar por que ocorreu essa mudança. Então, por que ocorreu essa mudança? A gente pode apontar esse grande espaço entre as construções na tela e a baixa quantidade de pessoas circulando em comparação com a fotografia, em que há um fluxo maior de pessoas. A gente também pode observar maiores edificações na foto de 2016. Na imagem da década de 1860, a pintura sobre óleo retrata para a gente um local que parece ser mais tranquilo. Pouco movimento de pessoas, de veículos, né? A foto de 2016 já apresenta um local mais movimentado, com fluxo maior de pessoas e com mais construções. B. Qual imagem mais se aproxima do centro do seu município? A tela de Benedito Calixto ou a fotografia atual. Justifique. Como nós moramos em uma capital, é a foto atual, de 2016. Geralmente, as cidades do interior, elas são mais tranquilas, mais calmas. Mas, ainda assim, as cidades do interior, a região central, o centro principal, é bem movimentado, o fluxo de pessoas e o fluxo de veículos. A fotografia, pois o centro de Belo Horizonte é muito movimentado, com muitas pessoas e veículos. Dois. Quais foram as atividades econômicas mais importantes para o notável crescimento da cidade de São Paulo desde o final do século XIX? Nós estamos estudando o tempo inteiro, né, gente, desde lá o processo de industrialização, que o estado de São Paulo tem se destacado. Inicialmente, lá no século XIX, vai ser por conta da produção do café, da lavoura do café, a economia cafeeira, que vai dar um status de destaque para a região de São Paulo. Posteriormente, em função, inclusive, do acúmulo de capital, da economia cafeeira, a industrialização no estado de São Paulo. Que, na realidade, gente, é a industrialização que vai ser o principal fator atrativo para o crescimento da cidade, para a urbanização da cidade. Vai haver uma grande migração das regiões do Brasil para o estado de São Paulo, principalmente da região nordeste. Página 120. Em duplas, reflitam o que é uma cidade sustentável e uma cidade inteligente. Esses dois conceitos são interligados ou completamente separados. Por quê? Na página 120, tem um texto falando sobre o processo que está acontecendo atualmente pelo mundo, né, que é as cidades serem sustentáveis, as cidades serem projetadas, serem elaboradas de forma mais sustentável e usando da inteligência. Que inteligência é essa? A inteligência tecnológica, né? Sustentável, gente, o termo sustentável quer dizer o seguinte, desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento em que vai haver o uso de recursos, de forma que estes recursos não faltem às gerações futuras. Então, o que é uma cidade sustentável? Uma cidade sustentável é com menor uso de fontes energéticas poluidoras, principalmente as de origem fóssil, com reciclagem de lixo, com edifícios e eletrodomésticos que economizam energia e com mais áreas verdes. A cidade inteligente é aquela que vai fazer o uso da inteligência artificial, programas de computadores, internet, aplicativos para smartphone, como estratégia para tornar a cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida. Portanto, estes dois conceitos, eles estão interligados e são inseparáveis. Então, a cidade sustentável, ela vai necessitar da inteligência artificial. B, o que poderia ser feito na sua cidade para aumentar a sustentabilidade? O que é que vocês acham que poderia ser feito? O uso de transporte coletivo, metrô, trens e ônibus movidos a eletricidade ou hidrogênio e não com combustíveis de origem fóssil. Lembrando, os combustíveis de origem fóssil, gente, são aqueles que emitem poluentes na atmosfera que intensificam o efeito estufa, que é um fenômeno natural, aumentando o aquecimento global. O uso de bicicletas no lugar de automóveis, a reciclagem do lixo, os edifícios inteligentes, como nós vimos na questão anterior, a despoluição dos rios que cortam a cidade e a obrigatoriedade de filtros especiais nas chaminés das fábricas poluidoras, maior borização das ruas também. Letra C. Bom, podemos citar a tecnologia chamada de inteligente que torna os sistemas elétricos de variadas cidades no mundo autônomos. O que quer dizer isso, gente? Eles vão ligar e desligar automaticamente. Semáforos e aparelhos diversos, de acordo com a necessidade do momento naquele local, sem a intervenção humana. Também as redes hidráulicas, que já são controladas por centrais remotas em várias cidades, o que evita o desperdício de água. A disponibilidade de Wi-Fi gratuito em lugares públicos e os aplicativos para smartphones podem ajudar as pessoas a encontrar serviços. E pode também permitir que essas pessoas se comuniquem com os órgãos públicos para reparos, problemas de segurança e etc. Claro, gente, que nesse caso é necessário, é um grande investimento governamental, né? É necessário políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cidade mais inteligente e o desenvolvimento da cidade sustentável. Letra D. Além das práticas sugeridas pelo texto, que outras medidas seriam adequadas para tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis e mais inteligentes? Bom, é a opinião de vocês da o que vocês acham que pode ser feito. Eu trouxe aqui apenas uma sugestão de resposta. Transporte público mais eficiente. Por que mais eficiente? Porque se tem um transporte público eficiente que atenda a toda a população, as pessoas vão deixar os seus veículos particulares em casa e vão trabalhar usando o transporte público. Ou seja, vai haver menos emissão de poluentes na atmosfera. Investimento em ciclovias, investir nas ciclovias para as bicicletas, para que as pessoas usem esses veículos mais sustentáveis. Uso de energia de fontes renováveis, que são aquelas fontes que não emitem poluentes para a atmosfera. Investimento em parques ecológicos, saneamento básico que atenda a totalidade da população, com a coleta e tratamento de esgoto, dentre outros. São várias possibilidades. Página 121. O acesso do espaço urbano às pessoas com deficiência é um problema da maioria das cidades brasileiras. Em duplas, observem a charge abaixo e respondam as questões. Essa charge, gente, vou também trazer aqui para a gente analisar. É essa aqui. Tem um cadeirante, né? Ele está com um jornal, com uma oferta de emprego. E é uma vaga para deficiente. Só que ao chegar no local, ele encontra esse obstáculo para chegar até o local onde ele precisa ser entrevistado. Então, na letra A está falando o seguinte. Qual é a situação para a qual a charge chama a atenção? Na opinião de vocês. Qual foi o objetivo do chargista? Bom, vamos lá voltar aqui para a gente responder. A resposta, então, é que é uma situação estranha. É uma situação contraditória, né? A empresa, ela coloca o anúncio para uma pessoa deficiente, que é uma pessoa cadeirante, só que não oferece uma estrutura de acesso ao cadeirante, que seria um elevador ou uma rampa. Então, o que o chargista, ele quer com essa charge? É denunciar a falta de adaptação e meios que facilitem a mobilidade de pessoas com deficiências. Mobilidade, gente, é o acesso dessas pessoas aos espaços urbanos, aos espaços públicos. É o acesso dessas pessoas a diferentes locais, que são obrigatórios por lei, em edifícios, ruas, praças das cidades brasileiras. B. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU. Assim, o acesso a empregos, bens e serviços passa a ser uma obrigação do poder público. B. Vejam alguns dos direitos das pessoas com deficiência. B. Trabalho, domínio 5% das vagas em concursos públicos. B. Educação, 5% das vagas em universidades e instituições públicas. B. Quando fala 5%, quer dizer que 5% da totalidade das vagas, gente, tem que ser destinadas a pessoas com deficiência. B. Prioridade no atendimento em locais de acesso público e isenção de alguns impostos e taxas. B. Na sua localidade, há equipamentos públicos nas ruas e praças, no transporte coletivo, nos edifícios voltados para as necessidades das pessoas com deficiência? B. Eles são suficientes? B. Por quê? B. Também é uma resposta de acordo com o conhecimento que vocês têm sobre a vivência de vocês na cidade. B. Mas, geralmente, as cidades possuem vagas reservadas a pessoas com deficiência, possuem alguns equipamentos, mas não são suficientes para atender a toda essa população. B. Então, existem alguns equipamentos públicos, existe a delimitação de espaços para essas pessoas, B. Só que muitos desses espaços, inclusive, eles não são respeitados pela sociedade. B. E a oferta ainda é muito baixa. B. Os serviços também, eles precisam ser ampliados, gente, para que atenda a todos os tipos de deficiência. B. E quando eu digo ampliados, tem que ser uma ampliação para as pessoas e tem que ser extensivo na cidade. B. Toda cidade precisa estar equipada. B. Toda cidade precisa estar de tal forma que consiga atender a essas necessidades. B. 2. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos irregulares conhecidos por diversos nomes de acordo com a região. B. Observe o mapa ao lado e faça o que se pede. B. Vamos lá voltar para o livro para a gente ver este mapa. B. É este mapa aqui, Brasil, aglomerados subnormais de 2010, domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais. B. O que a gente observa? B. Que esses aglomerados, eles estão localizados aonde, gente? B. De acordo com o mapa. B. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. B. Também nós temos em Belo Horizonte, nós temos em Curitiba, nós temos em Porto Alegre, Manaus, Belém, São Luís e Fortaleza. B. A letra A está falando o seguinte, quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? B. Explique. B. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint para a gente poder ver. B. Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Recife, dentre outros. B. Porque, gente, praticamente todas as metrópoles brasileiras, elas possuem esses aglomerados subnormais. B. Porque praticamente todas as metrópoles são os locais onde há maior concentração de pessoas. B. E os serviços básicos não dão conta de atender a toda essa população. B. Não é toda essa população que tem acesso a emprego. B. Não é toda essa população que tem acesso a saneamento básico. B. Então, grande parte dessa população que tem uma renda baixa, acaba se direcionando para esses aglomerados. B. Acabam construindo suas moradias nesses aglomerados. Letra B. Do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção? O que e por quê? O que é que pode chamar a atenção, gente? É a presença desses aglomerados em cidades que, normalmente, os meios de comunicação deixam de lado. Como assim? É que, normalmente, esses aglomerados não aparecem na mídia. São aglomerados que existem em cidades menores, mas eles não aparecem tanto como aglomerados das regiões metropolitanas, aglomerados das grandes capitais, das grandes metrópoles. Letra C. Em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Justifique. Na opinião de vocês, é uma opinião, tá? Eu trouxe aqui apenas uma sugestão de resposta. As políticas públicas, gente, elas têm que ser voltadas para atender à necessidade de toda a sociedade. Quando a gente fala em, por exemplo, em planejamento urbano, que falta planejamento urbano, na realidade, não falta planejamento urbano. Na realidade, esse planejamento urbano, ele atende apenas uma pequena parcela da população. Atende aos donos dos meios de produção, atende àquela parcela que tem um maior poder aquisitivo. Então, sim, se houvesse há várias décadas políticas públicas voltadas para a habitação popular, a presença desses aglomerados hoje poderia ser bem menor, porque as pessoas teriam condições de permanecer em suas moradias. Se houvesse políticas públicas habitacionais, de forma que as pessoas tivessem condições de adquirir sua moradia e fazer o pagamento de sua moradia, com certeza, hoje, os aglomerados, né, a existência desses aglomerados seria bem menor. Bom, finalizamos a nossa correção, tá, gente? Façam anotações, tá bem? Se for preciso, voltem na videoaula de novo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se.